Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Axa e hoje eu vim de novo na minha nave espacial para contar mais uma história super legal para vocês. Eu espero que vocês gostem, hein? O nome da história é Pedro Coelho e a gente vai conhecer um pouquinho dele hoje, tá bom? Então, sentem aí e prestem atenção na história que eu vou contar, tá bom? Eu vou contar uma vez, quatro coelhinhos e o nome deles é Pedro, Espirro, Arroto e Sorriso. Os três adoravam brincar, adoravam brincar, moravam dentro de uma árvore muito bonita e muito grande, muito alta E todos eles adoravam brincar por ali. Um certo dia, viram uma horta, uma horta cheia de cenouras, cheia de cebolas, tomates, alface, repolho Hum, que delícia! E pensaram, hum, a gente poderia comer. Mas então, a mamãe dos quatro coelhos falou para eles Vocês não podem ir lá. Aquela horta é da senhora Severina e ela vai ficar muito nervosa se vocês forem lá. Então, os coelhinhos decidiram fazer o quê? E brincar, deixar para lá, né? Porque ir lá, a dona Severina ia brigar. Então, os três coelhos, Espirro, Sorriso e Arroto resolveram sair para brincar. Mas Pedro, Pedro Coelho era muito danado e ficou pensando, hum, eu posso entrar lá, ela nem vai me ver Eu vou comer o que eu quiser e depois eu saio de fininho. E foi isso que Pedro Coelho fez Pedro Coelho passou pela casa da senhora Severina, sem que ela veja Passando lá, ele encontrou um monte de cebolas, um monte de cenouras, melancia, tomate, banana E falou, ah, agora eu vou me deliciar. E começou a comer, comer tudo, comeu, comeu, comeu De repente, ouviu um barulho Pá! Era a senhora Severina que apareceu A senhora Severina ficou muito nervosa quando viu Pedro Coelho E falou, ah, eu não acredito Esse coelho aqui de novo Ah, coelho, agora eu vou te pegar Então, começou a perseguição contra o Pedro Coelho E Dona Severina corria atrás de Pedro E Pedro corria pela horta E corria, corria E sabe o que aconteceu com Pedro? Seu sapato ficou preso Onde ficavam as batatas Mas ele continuou correndo Depois seu outro sapato ficou preso Onde ficavam as cenouras Então ele resolveu correr com as quatro patas E ficou muito rápido E correu E Dona Severina Volte aqui, coelho, eu vou te pegar Mas coelho corria tão rápido Que de repente a sua jaquetinha azul Ficou presa num galho de árvore E era a jaqueta preferida de Pedro Coelho Mas ele não podia voltar lá e tentar pegar Não é mesmo? Senão a Dona Severina ia pegar ele Então, Pedro resolveu se esconder Dentro da oficina de Dona Severina Ficou lá um tempo Mas ele já estava todo molhado Porque caiu dentro da água também Ficou lá um tempo E Dona Severina procurou Procurou E procurou por Pedro Coelho Mas não achou De repente Pedro Coelho Saiu de dentro da oficina E resolveu passar por dentro Dos canteiros das flores E falou Vou passar por aqui Que Dona Severina não vai me achar E eu vou chegar rapidinho em casa Mamãe nem vai perceber Que eu saí Então Pedro fez exatamente assim Passou por dentro dos canteiros Das flores Mas Dona Severina estava muito esperta Dona Severina viu Pedro Coelho passando E começou a correr Ah, seu coelho Eu te pego E ele correu tão rápido Tão rápido Que já estava muito cansado Mas conseguiu pular o muro de Dona Severina E chegar até a sua casinha Chegando lá Mamãe Coelho ficou desconfiada E perguntou Pedro Já é a segunda vez Que você perde seus sapatinhos E sua jaqueta O que acontece, hein? Por onde você passa, senhor Pedro? Senhor Pedro fingiu Que nada estava acontecendo E falou Ai mamãe Só estou muito cansado Eu estava correndo por aí Então eu perdi meu sapato Mamãe Percebeu que Pedro estava cansado E também que estava com um pouquinho de dor na barriga Por que será que Pedro estava com dor na barriga? Comeu tanta cebola Tanta cenoura Tanta batata Tanta banana Que ficou muito cheio Mamãe resolveu fazer um chá de mel Para Pedro Coelho E Pedro Coelho deitou na sua caminha E esperou o chá da mamãe Mamãe deu o chá para Pedro Coelho Que ficou muito Passou muito mal naquela noite Mas enquanto isso Seus irmãos Espirro Arroto E sorriso Passaram muito bem Pois mamãe fez um ensopado de cenoura maravilhoso E todos eles comeram E Pedro que já tinha comido tanto Ficou mal dormindo na cama E essa é a história de hoje A história do Pedro Coelho Pedro Coelho é muito danadinho Não é mesmo? Ele adora pular na horta E comer todo tipo de fruta e legume E vocês crianças? Vocês gostam de fruta e legume? Eu sei que vocês adoram banana, maçã Não é mesmo? A gente adora um monte de fruta gostosa Então um grande beijo E até a próxima história Tchau, tchau Tchau